Oi meus amores! E aí, tudo bom com vocês? Espero que estejam bem Hoje o nosso vídeo vai ser um vídeo que eu nunca gravei no canal Sobre como retirar crochet braids, podendo reutilizar o cabelo E mais delongas né? Vamos ver como é Vamos pro vídeo Mas desde já eu peço que vocês se inscrevam no canal aí Deixem seu like Vou deixar isso aqui nos meus trabalhos, onde eu faço meus cabelos, onde eu posto E vou deixar meu Instagram pessoal aqui também, tá bom? Então vocês, se quiserem, seguem lá Se inscrevam no canal, deixem seu like aí, gente Eu tô ansiosa pra tirar esse cabelo Fica despedida unida, gente! Mas é porque eu tenho pra fazer volta de novo Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos E aí 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 Esse aqui é o resultado, já ficou esse cabelinho aqui, caído, esse cabelinho branco aqui ó, sujeirinha, mas esse é o resultado, ai Jesus, não tô me assusta aí não gente, meu cabelo enorme, ai, agora eu vou te mostrar gente, o cabelo ideal é você retirar as tranças com o cabelo ainda preso, porque automaticamente o nó vai permanecer lá, você vai pegar as duas pontas de um lado, que eu boto de dois, se você botar de um eu não sei, e as duas pontas do outro e vai esticar, porque você estica, o nó se desfai, e ai fica o cabelo, o cachete braids novamente, dá pra você utilizar novamente ele, tá vendo, fazer de novo, porque muitas das pessoas eles cortam com a tesoura, né, tiram com a tesoura, esse daqui que tá bem pior, tá vendo, ó, e foi, você vai, e vai abrindo, porque aí muitas pessoas cortam com a tesoura, passam tesoura, né, no cabelo, achando que não sai, mas o cabelo é só você desmanchar a trança, e aí o cabelo sai, perfeito, é, não quebra o cabelo, nada, o meu cabelo mesmo, se caiu, ó, caiu um pouco, que é os fios meus que tentam saltar, e ele está aqui, perfeito, perfeito, perfeito também, não, e então, este é o resultado de você tirando o seu crosshote braids, sem acabar com o cabelo, podem repetir o cabelo de novo, se vocês quiserem, tá vendo, o cabelo ficou perfeitinho, então beijos, e até o próximo vídeo, que já, já sai,